Música É galerinha, bom dia, bom dia, bom dia Falco do momento, Santa Helena de Goiás Armazém Grão de Ouro Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que tá a situação aqui, viu? Armazém Grão de Ouro Já tamo no jeito Não sabe porquê, né? Quem vai pra casa é eu, doidinho Olha meu Olha aí, meu manobristo ali, ó Você vai sair no canal do Joninho agora aí Dá um salve aí pra galera aí do canal Salve, galera, beleza? Tudo de bom Aí, ó Cacau da onde que é mesmo? Paraná Cacau do Paraná Cacau do Paraná, rapaz É isso aí O povo faz o docinho Né? Com cacau E depois E depois, ó Manda pra dentro Chocolate Só chocolate Rapaz, eu gosto Eu gosto de chocolate, viu? Eu ia falar uma coisa aqui Mas não ia falar, não Papar um chocolate Você tá doido? Ai, galera Esse aí é o Cacau Aí, ó Galerinha fazendo comida aqui Lá na frente Ó Você tá doido, hein? E nós vamos lá pra casa lá E ficar de boa, né? Aqui já alinhei com o nosso brother aqui Vai puxar pra minha fila aí Um pouco Vamos entrando em contato, né? E assim que chegar a vez Perto da vez Do outro descarregar Eu pego e venho Aí, ó Grão de ouro aqui em Santa Helena Sei, tá doido, menino Cês vê o que que tem de caminhão Ali pra cima, ali, ó Ó Trânsito panorama De Maringá Está com vagas abertas, hein? Telefone para envio de currículo E e-mail Positivo Experiência comprovada na Carteira Na função da categoria E E ter Aquela sigla Exerce função remunerada Na carteira Exerce Como é que é? Isso Exerce função remunerada Na carteira Positivo E só trabalhar Vai a Santa Helena A Santa Helena, aí, ó É Santa encrenca, velho Cê tá doido, menino Olha os cachorrinhos, ó Onde tem a cozinha aberta Aparece isso Cê tá doido Positivo? Azulão, aí O azulão da panorama, velho Olha o smurf, aí Da panorama, aí, ó Cê tá doido, mano Que terra aqui é mato, viu? Olha isso Cê tá doido Aí, meu véi, né? O Edson já tá vindo Me buscar aí, né? Meu Uber Que, na verdade, é meu pai, né? Ó Passa devagar, motor Fazer poeira na cozinha Dos outros, motor Cê tá doido É, Santa Helena Olha, rapaz A câmera tá boa Tá puxando a rua lá Tá vendo a rua? Eles conseguem ver? Cê tá doido É isso aí, né, galerinha? Lado bom e lado ruim da história, né? Não descarrega hoje Talvez amanhã, meio-dia Olha o tratorzão aí Talvez amanhã, meio-dia E o lado bom da história É que eu vou Pra casa, né? Tá de boa, né? Passar pelo menos o resto da tarde agora E a noite em casa E esse aqui é o Super, viu? Quem é fã de Scania aí, ó É o Super, doidinho Scania Super Mas é bonito, né, bicho? Só faltou a... Os farolzinhos aí, ó Da grade do meio Só os farolzinhos aí Fica o treino mais lindo do mundo, né? Farolzinho, roda de alumínio Tank polido Cê tá doido, hein? Beleza, galerinha? Vídeozinho bem curtinho de hoje aí Olha a cor Ei, cara Cê tá doido, hein? Hã? Ó Deixa eu apagar, né, velho? Apagar, senão o cara vai ficar bravo comigo depois, né? Cê tá doido? É isso aí, galerinha Deixa eu atentar mais um pouquinho aquele bichinho ali Pra... Ele é engraçado, bicho E ainda não Ô, Silvinho Bom Silvinho Olha o Silvinho aí Você que tá tirando a folga do Silvinho, bicho? É? Não Mas não é O caminhão não é o dele? Era o dele Era o dele? Era o dele, agora é meu Você vai tomar o dele, o caminhão, pô? Não, vou Só tirar as férias dele Daí depois ele volta Daí ele assume de novo Ah Mas achei que era folga É férias É férias Mas tiver que tirar a folga dele também Você tira de boa É obrigado, né? E ele deixa? Ah Tem que conversar, né? Tá ligado que eu vou mandar esse vídeo pra ele, né? Aí, ó O tal do Masterchef descontável, viu, cara? É, ué Feijãozinho Acho que eu vou ficar até pro almoço já Poxa, é só Você tá doido, menino? Obrigado A Ruzinha tá no jeito Mas não é papa, não, né? Ó, Ruzinho branquinho, soltinho Ai do céu, o cara manja mesmo Tá doido, aí? Queima nata faz tempo Queima as panelas Queima as panelas também Olha o tamanho da panela do homem, gente Isso é do tamanho de panela É do tamanho dele Do tamanho, é? Ó 1,65 Eita, doido Pai, eu sou grandão Eu tenho 4 centímetros a mais que você Vixe É grande demais Deixa você falar com a mulher de boa, aí, cara Isso aí, galerinha Do canal do Joninho Ei, você não tá seguindo eu lá ainda não, velho Segue eu lá, viu Vou seguir, vou seguir Eu quase não tô Rapaz, mas segue lá pra dar uma força Depois eu vou te mandar Eu vou te mandar esse vídeo lá Manda, manda aí Quando tiver de tarde Lá pelas 6 horas Beleza Beleza E aqui é o nosso bordosão Aí, ó Tiraram o G10 aqui E colocou o TP Eu achei bonito, hein Isso aqui é refletivo, ó De noite, ó Bate farol aqui e reflete Essa parte branca aqui, ó Positivo? Então vocês veem um Bordosão desse aí Um painel de LED Da Panorama Provavelmente é eu, hein Chama na buzina Chama na luz E olha a cor Trocou as rodas lá em Maringá As rodas limpinhas Novinha Estrada de terra Não tem jeito, né, cara Acaba com tudo, cara Olha a cor Vazamento aqui, ó Eu apertei essas portinhas Tudinho, ó Aí tem que trocar aquela Tem uma junta de papel Que ela vai aqui dentro Aqui, ó Ela vai aqui dentro Tem que trocar ela, né E às vezes Até isso aqui Que tá vazando Cadê? Tá vazando aqui, ó Pode ser até a tampinha também Tá bom Uns detalhezinhos, né Que não tem jeito, né Carregadinho Quarenta toneladas Certinho Quarenta toneladas, hein Quarenta toneladas Galera que não segue Nós no Instagram também Ó, Instagram aí, ó Arroba Dionata Barbosa Ponto de Joninho Positivo Ó Dezenove e trinta e cinco É Eita, doido, hein Isso aí é o pessoal da região aqui, né Que fica só puxando da roça pra cá Aí descarrega aqui, ó Eles vêm da roça Descarrega aí Aí faz o processo de secagem aí, né Que as madeiras que vocês estão vendo ali, ó Deve ser eucalipto Ele joga na fornalha lá e Seca o milho Ou a soja, né E a gente vem, carrega e leva embora Mas no caso aqui A gente tá trazendo aqui de Da comigo pra cá, né Aí é um Cara, ninguém entende, né Traz da comigo pra cá E daqui já carrega pra não sei na onde mais E é um rolo danado, cara Que ninguém entende, viu Cê tá doido Mas o processo é esse aí, ó Os caminhãozinhos pequenos Até carreta LS, né Vem da roça Carregado, né Com grão Aí passa aqui, né Pelo processo de secagem De limpeza E depois a gente carrega E leva pras indústrias, né Tipo Caramuru Comigo, né Pra fazer óleo Fazer ração Esse lugar aí Até pra baixada, né No caso, né Pra Santos Paranaguá Pra exportação, né Joga dentro dos navios e Tchau Obrigado Aí vai lá pra China Pra os outros lugares Mas não tô despedindo vocês não Não acabou o vídeo ainda não Hoje eu tô empolgado Hoje eu tô empolgado Doidinho Hoje eu tô empolgado Você vai buscar? Vou não Meu pai tá vindo buscar aí Tá vindo? Tá Hoje eu tô empolgado Cara, recebi meu primeiro pagamento No YouTube Tô feliz hoje É, oi Um pouquinho Mas é mixarinha Mas é bom, né Não, já dá pra Encher a cozinha Tá ótimo Dá pra encher a cozinha e a geladeira Só ouro Fazer vídeo no 12, filho Tem que fazer Não, mas é 3 anos, filho É 3 anos fazendo vídeo No YouTube Pra pegar o primeiro pagamento É doido, né Depois de 3 anos Eu consegui monetizar E juntar o valor mínimo Pra poder receber Nossa É dar trabalho Não é fácil não, viu Então dá trabalho Então curte o vídeo aí Compartilha Pra dar uma força pra nós Quem não é inscrito Se inscreve Aperta no cantinho aí, ó Bem no cantinho aí E se inscrever Aperta aí Se inscreve Ativa a notificação E segue nós aí Tudo de bom Tchau, obrigado Diretamente De Santa Helena, Goiás Despede da galera aí Cajal Dá um tchau, hein Tchau, galera Tudo de bom Inscreva o canal, hein Valeu Valeu Tudo de bom Câmara e desliga